Para obter mais informações, não se esqueça de curtir e subscrever no canal social media Gementive e clique também no botão de notificação. Quando o Timor-Leste resiste ou na caso mate a vacina, não pode sofrer uma estrope, mas o Governo realiza uma promessa que não se promete ou não se mantém ou não se mantém. A declaração do seu primeiro-ministro diz que tem que, tem que, tem que, tem que, mas quando ele mata, ele está facilmente, não é, não é, não é, não é, não é, não é, não é. Não é, não é, não é, não é, não é. Não é, não é, não é, não é. Não é, 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 não O governo se for recompensação para a cidadão e para a vacina.